Salve, salve galera do YouTube, tudo firmeza? Aqui é o Itaporra mais uma vez no GTA 5 Online Fazendo mais um vídeo pra vocês aí pra me ajudar nesse vídeo tá o Marcos o Maipolô e o Ramon vamos ver se vocês conseguem descobrir o que eu tô fazendo aqui galera será que é DNS? que código que é esse o que eu vou fazer no mínimo eles teriam que morrer ficam vendo, eles não vão nem fazer aquele glitch de piscar nem nada só se liguem galera pegar uma distância boa aqui tem uns carros atrapalhando, pera aí se eles deveriam morrer pelo menos sai cá, filha da puta os carros estão atrapalhando aqui, vamos lá agora dá todo mundo em pé, parado quietinho vamos tentar de novo não arrancaram nem sangue nem nada vamos lá deixa ela aí ó galera cadê? estão parados no mesmo lugar de novo fazer mais uma vez porque a câmera não pegou direito pera aí vamos ver se na terceira vez eles morrem né se fosse DNS eles teriam que pelo menos estar voando né olha olha lá galera bom, tá aí o vídeo é um desafio quero ver quem descobre o que o ItapurraBR fez com o Michael Low o Marcos e o Ramon nosso parceiro aí valeu galera ah, versão 1.09 tá 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 Obrigado.